Decida construir seu caráter por meio de ações excelentes. As provas que encontrar revelarão seus pontos fortes. Mantenha-se firme e um dia construirá algo duradouro, algo digno de seu potencial. Epicteto é um dos filósofos mais renomados da corrente filosófica conhecida como estoicismo, amplamente popular na Grécia helenística e na antiga Roma. Ele passou a maior parte de sua vida como escravo, mas após conquistar sua liberdade, tornou-se um dos filósofos mais famosos do mundo. Acima de tudo, sua doutrina enfoca a serenidade de espírito. Sua filosofia gira essencialmente em torno da ética e da melhor maneira de viver a vida. Suas lições entraram para a história como um dos melhores caminhos para alcançar a paz interior. Tanto é assim que quando falamos em encarar as coisas com filosofia, geralmente nos referimos às ideias estoicas e, portanto, às de Epicteto. No entanto, antes de prosseguir, gostaria de pedir que você nos apoiasse com um like ou para mais conteúdo como este, que certamente transformará a sua vida. Você também pode se inscrever para não perder nenhum de nossos vídeos aqui. O Enquiridio é um texto muito breve de natureza ética, cujo ensinamento máximo busca a eudaimonia, a verdadeira felicidade. Alcançamos isso quando compreendemos a natureza por meio do estudo de suas leis. Conhecemos-nos através do cultivo da razão e, acima de tudo, ao desenvolver um caráter moral e viver uma vida ética. Para isso, é necessário agir virtuosamente e obter domínio sobre nossos impulsos e vícios. Agora, baseando-nos em seu manual, a primeira lição que o Mestre nos daria e que estabelece os alicerces de toda a sua filosofia seria o pare de se preocupar com o que você não pode controlar. Esta é uma das lições fundamentais do estoicismo e, portanto, também de Epicteto. O ser humano não é livre, mas sim que a sua existência é predefinida. Nascemos e morremos segundo um plano divino que não podemos alterar. Por isso, nosso filósofo determina que não faz sentido nos preocuparmos, sentirmos ansiedade ou frustração, visto que tudo o que nos acontece, tudo o que nos ocorre, não pode ser de outra maneira, assim como um trajeto de trem nossa vida segue por um caminho previamente traçado, de modo que nossa liberdade de ação não deve se concentrar em buscar um fim específico, mas sim em aceitar as regras do jogo e esforçar-se simplesmente para viver o mais próximo possível de nossa própria natureza. Há coisas que estão sob nosso controle e outras que estão além desse controle. Sob nosso controle estão nossas opiniões, nossas preferências, nossos desejos, nossas inclinações e nossas aversões, em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas próprias ações. Além do nosso controle, há coisas que não estão sob nosso controle, como o corpo, nascer na riqueza ou precisar enriquecer, a maneira como os outros nos veem, em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas próprias ações. Lembre-se, então, de que você se prejudicará a si mesmo se considerar livre e seu o que, por natureza, serve e está fora de você. Como resultado disso, você lamentará, se irritará e culpará tanto Deus quanto os homens por isso. Essa autoridade sobre nós mesmos é o cerne da filosofia de Epicteto. Primeiramente, devemos saber diferenciar o que está sob nosso controle daquilo que está além dele. Quando somos capazes de lidar com responsabilidade com tudo o que depende de nós e também aceitar o que escapa ao nosso controle sem cair em lamentações, avançamos em direção à eudaimonia. As coisas em si mesmas não nos perturbam nem podem nos prejudicar, é a forma e o valor que lhes atribuímos que podem nos afetar. Quando nos sentimos perturbados ou ansiosos, não devemos atribuir isso aos outros, mas sim a nós mesmos. Aquele que deseja ser livre deve se acostumar a não desejar nem rejeitar tudo o que depende dos outros, caso contrário, o único resultado será tristeza e desilusão. O que aflige o ser humano não é o próprio acontecimento, pois a outro indivíduo talvez não causasse dor, é a visão que ele escolhe ter disso, e essa visão está sob meu controle. Aproveitar tudo o que me acontece. A segunda lição seria desenvolver um plano para o autodomínio, algo que Epicteto instigava todos os seus alunos a fazer. Se nos deixarmos levar pelas frustrações e angústias e sermos dominados por emoções perturbadoras, a vida se tornará um ninho de aflição e sofrimento. Devemos nos treinar para não sermos reativos e permanecermos serenos e imperturbáveis diante de eventos inesperados ou desfavoráveis. Comece, então, pelas pequenas coisas, derrame um pouco de óleo, um pouco de vinho roubado, e então, diga a si mesmo, agir com calma diante desses eventos cotidianos é o preço que você deve pagar para obter a paz interior. Nada é gratuito nesta vida. Não devemos celebrar nossas conquistas nem lamentar nossas perdas, pois ambos fazem parte do que o destino traçou para nós. Basicamente, o que Epicteto nos pede é que não deixemos o controle de nossas vidas para nossas emoções, que não são parte de um comportamento baseado na razão. O sábio se conhece, conhece sua própria natureza, suas forças e fraquezas. Portanto, não se abala diante da irracionalidade das paixões, seja de alegria, tristeza, orgulho etc. Ao contrário, aceita o que acontece como parte do plano divino ao qual está sujeito e se adapta a ele. Um cachorro passeando com uma coleira tem duas opções no lutar para se libertar ou seguir o ritmo ou ser guiado por seu dono, que o dirige e cuida dele. Epicteto nos encoraja a viver da mesma maneira. A próxima lição seria a autoavaliação constante. Epicteto, como estoico que é, não presta atenção ao que acontece no mundo exterior. Por quê? Pela simples razão de que ele sabe que não tem controle sobre o que acontece lá. Ele presta atenção apenas ao que depende dele mesmo, seus pensamentos e ações. O ideal estoico é um homem voltado para si mesmo, que encontra a paz interior dessa forma e busca se conhecer, se analisar, compreender por que é como é. Ele busca aumentar suas virtudes e superar seus vícios, esforçando-se dia após dia para melhorar e se aproximar do ideal do sábio. Antes de tomar qualquer ação, você deve saber com precisão quais são suas possibilidades, para o qual deve observar-se com total honestidade e fazer um levantamento prudente de seus recursos. Diante de cada evento, lembre-se de olhar para dentro e pergunte a si mesmo quais recursos você tem para enfrentá-lo. Seja honesto consigo mesmo, avalie claramente suas forças e fraquezas. Você tem o necessário para alcançar isso? Se, em seu julgamento, você estiver agindo corretamente, não há nada a temer. Adote uma atitude firme, aventure-se com total determinação, não seja covarde nem evasivo. Você deve se afastar de seus desejos e isso não significa eliminá-los completamente, mas praticar a moderação. Não se preocupe com o passado nem com o futuro, em vez disso, viva sempre no presente, o único período sobre o qual temos algum controle. A vida centrada no futuro complica as coisas, pois a antecipação do que pode acontecer nos causa medos muitas vezes infundados e preocupações que podem levar a problemas como ansiedade ou estresse. Da mesma forma, a vida no passado, evocando o que foi e comparando com o que poderia ter sido, muitas vezes resulta em depressão, outro problema grave para o ânimo. Portanto, Epicteto preza por uma vida plena no único momento sobre o qual temos algum poder de decisão, voa agora. Apenas o momento presente é verdadeiramente nosso, e é a ele que devemos dedicar nossa atenção e esforço. Não deixemos que nem o passado nem o futuro nos atormentem, diz o filósofo. Pois o primeiro já não existe, e o segundo enfrentaremos com a mesma equanimidade e virtuosismo que o hoje. Na vida, devemos nos comportar como se estivéssemos em um banquete. Se algo nos é oferecido, estendemos a mão e pegamos uma porção moderada. Como bom estoico, Epicteto defendia que não devemos nos deixar levar por coisas que nos causam prazer ou que geram um apego especial a elas, pois elas podem facilmente prender nossa vontade e nos escravizar. Se você se deslumbra com a promessa de algum prazer, tenha cuidado para não se deixar levar por ele. O ápice de todos os prazeres está em saber que os dominamos e superamos. Uma vez que você excede a medida adequada, não saberá mais onde está o limite. A quinta lição é a autenticidade e a humildade, que são as únicas coisas que importam de ser você mesmo. Não tente acreditar que sabe tudo, mesmo se parecer alguém importante, e desconfie de si mesmo. A marca de uma pessoa comum é que nunca espera nem benefício nem dano de suas próprias causas, mas sempre de causas externas. A característica de um filósofo é que ele espera todos os benefícios e danos somente de si mesmo. O cultor do homem se reconhece por não censurar, não elogiar e não acusar ninguém. É algo que não fala de si mesmo fingindo ser importante ou fingindo saber algo. Sua vida deve ser guiada por uma série de princípios, precisa de regras claras e racionais com as quais jogar o jogo da vida. Os estoicos respeitavam acima de tudo a razão, desprezando a irracionalidade e a representação dela nas paixões, uma vez que a racionalidade é a característica fundamental da natureza humana. É de acordo com ela que devemos viver, rejeitando tudo o que não segue seu caminho. O sábio deve ter domínio absoluto sobre suas paixões e permanecer imperturbável diante de qualquer evento. Ele sabe que o controle das paixões é a base da tranquilidade de espírito. Portanto, ele coloca todo o seu esforço em viver com a ferramenta que adotou para isso, da racionalidade. Independentemente das regras morais que você estabeleceu, respeite-as como se fossem leis, como se estivesse cometendo um sacrilégio ao violar qualquer uma delas. Os princípios são normas morais e de conduta que atuam como uma bússola para guiar seus passos e criar ordem em sua vida. Sem ordem, princípios e rotinas, sua vida tende ao caos e se torna o oposto da eudaimonia. Portanto, você deve impor a si mesmo uma disciplina e escolher cuidadosamente, usando sua razão. A que outro mestre você está esperando para começar a fazer as pazes? Você já não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se continuar sendo negligente e preguiçoso, sempre adiando as coisas, adicionando desculpa após desculpa, sua vida passará despercebida e sem progresso. Você continuará sendo alguém comum até o dia de sua morte. Neste exato momento, pense que você é digno de viver como um adulto que está se aperfeiçoando. E finalmente, temos a relação com a divindade. Após ter visto as lições sobre moral e comportamento, o último domínio é o reino do além, que Epicteto resume assim em seu Enquiridio, ou ele defende a ideia de uma ou várias divindades superiores aos seres humanos, encarregadas de dirigir nossos destinos e organizar as leis que governam a natureza. Assim, o ser humano nunca está sozinho, pois vive de acordo com o plano que Deus estabeleceu para ele. Essa visão estoica da divindade teve uma fácil reinterpretação pela maioria das religiões, que associaram esse guia que determina nosso destino e natureza às suas próprias divindades. Para os estoicos, é irrelevante se chamamos isso de Deus, lei natural, logos, karma, só precisamos aceitar a ideia de que nossa vida não depende exclusivamente de nós, e portanto, nunca poderá se dobrar completamente à nossa vontade. Por isso, o melhor é permitir que ela flua e nos deixar levar por ela, anulando nossas expectativas e confiando na sabedoria de quem traçou nosso curso. Tenha a certeza de que a essência da fidelidade a Deus está em acreditar firmemente que Ele existe e governa o universo com justiça e amor. Mantenha-se firme em sua resolução de cumprir seus mandamentos todos os dias de sua existência, pois Ele sabe o que é melhor para você. Dessa forma, você nunca se queixará da vontade de Deus, nem o acusará de te abandonar, mas buscará entender seu desígnio nas coisas. Essencialmente, toda filosofia estoica baseia-se em viver em harmonia com as leis estabelecidas pela natureza. Portanto, devemos viver de maneira racional e confiar no plano que foi traçado para nós. Somente assim o ser humano pode alcançar uma boa vida, não uma cheia de prazeres e excessos, mas uma vida feliz, livre de dor e caracterizada pela tranquilidade. Marco Aurélio, em seu tempo, o homem mais poderoso do mundo conhecido, tentou viver virtuosamente seguindo os princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou aos muitos prazeres aos quais tinha acesso, como se engregar com vinho e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marco Aurélio queria cumprir a tarefa que a fortuna lhe havia dado, que era servir à humanidade. Portanto, ele se preocupava profundamente em cumprir o seu propósito, mas para fazê-lo, teve que se preocupar menos com coisas pelas quais não é digno ou sábio se preocupar. Antes de começarmos, gostaríamos que você se inscrevesse e ativasse as notificações para não perder nossos maravilhosos ensinamentos. Um dos conceitos essenciais do estoicismo é a divisão entre as coisas que controlamos e aquelas que não se pode controlar, como explicado claramente pelo Enxiridion de Epicteto. A maioria das coisas, se não todas, além de nossas próprias ações, não dependem de nós. Isso significa que devemos nos afastar do mundo? Não necessariamente. Porém, os estoicos acreditavam que deveríamos ser realistas quanto à nossa limitada influência sobre essas coisas, e que, se não o fizermos, criamos um fardo desnecessário para nós mesmos. Quando a vida nos machuca, muitas vezes significa que nos preocupamos com coisas sobre as quais não temos controle. Ao fazermos isso, permitimos que essas coisas nos controlem e nos manipulem como marionetes. Depois, culpamos os manipuladores por controlarem nossos fios quando, na realidade, permitimos isso. Mas se deixarmos de nos preocupar com essas coisas, elas perdem poder sobre nós e não nos incomodarão. Para Marco Aurélio, manter-se imperturbável diante de coisas que escapavam ao seu controle permitia-lhe enfrentar as inúmeras responsabilidades e desafios que ele enfrentava como imperador, focando na tarefa que acreditava ter sido confiada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade para os outros, não se deixar ser movido por forças externas ou por uma seleção delas poderia ser uma forma de direcionar-se para objetivos que realmente importam, e para alguns, simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada quando a vida causa sofrimento. Quais são as coisas com as quais deveríamos deixar de nos preocupar e como fazê-lo? Nas Omeditações, Marco Aurélio faz repetidamente distinção entre presente, passado e futuro em cada categoria. O antigo imperador romano tem insights valiosos sobre como nos preocupamos excessivamente com esses períodos ou de maneira equivocada, ou com as coisas erradas. Para maior clareza e estrutura, este ensaio é subdividido nessas categorias, começando pelo futuro. Como disse Sêneca, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Isso implica que nossos pensamentos são a fonte do nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação muitas vezes se descontrola, criando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas que provavelmente nunca acontecerá. Preocupamos-nos com antecedência, pensando em como lidar com possíveis resultados, enquanto trememos com a ideia de não saber como o futuro se desenrolará. Em alguns casos, o que acontece é o que previmos, mas, em muitos outros casos, o acaso nos surpreende com eventos que não poderíamos ter previsto. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria tranquila, apenas para receber um diagnóstico de câncer terminal pouco antes de entrarmos nos anos crepusculares, nos dando apenas alguns meses a mais de vida. A possibilidade de tais eventos leva muitos a uma preocupação constante, o melhor e o pior podem ocorrer. E se a terceira guerra mundial acontecer? E se eu perder todo o meu dinheiro? Esses resultados adversos são muito possíveis, mas enquanto eles não ocorrerem no presente, não podemos nos preocupar com eles, pois simplesmente não estão acontecendo, pelo menos ainda não. Eles existem apenas em nossos pensamentos. O futuro só nos perturba porque pensamos nele, pois ele não existe fora da mente. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas sim o peso do presente. Não é o futuro que nos machuca, mas sim como enfrentamos no presente. A angústia do futuro ocorre no presente. E de forma irônica, não é o futuro que se desdobra no presente. Pois quando nos encontramos nele, a miséria do futuro já está presente, é a nossa preocupação com ele agora. Quando nos preocupamos demais com os eventos futuros, a vida acaba nos machucando ao vivenciá-los em nossa imaginação, permitindo que eles ditam nosso presente. O que Marco Aurélio diz sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, consideremos a seguinte citação e nunca deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o equipam contra o presente. Ele destacou que, se pudesse enfrentar o presente, também poderia enfrentar o futuro. Disse a si mesmo para não imaginar todas as coisas terríveis que poderiam acontecer, ser, mas se ater à situação presente. Ao se concentrar no presente, percebeu que não poderia suportá-lo, e se isso é verdade, por que não conseguiria lidar com o que está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati, o amor ao destino, mas fortalecido com a confiança de que seremos capazes de superá-lo. Quanto ao passado, Marco Aurélio lembrava o quão rápido a existência passa e desaparece no infinito além do nosso alcance. Assim como o futuro, o passado é um reino no qual não podemos operar. O passado já passou e, a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos alterá-lo. Ele afirmava e citava, lembra-te de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz, todo o resto de sua vida é passado e já se foi, ou ainda não foi revelado. Portanto, a vida do homem é curta e o espaço da terra em que habita é estreito. Apesar da limitação de nossa vida, que só ocorre no momento presente, muitas vezes nos preocupamos excessivamente com essas áreas que estão fora dele nas quais não podemos entrar, o futuro e o passado. Marco Aurélio afirmava que o passado é tão insignificante quanto nada e é atualmente indiferente. Não é que os eventos passados não influenciem o presente ou que não possamos aprender com os fatos passados, é apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora do nosso alcance. Muitas vezes, nossas lembranças do passado estão confusas e as maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. baseamos-nos em lembranças de perspectivas pessoais e pontos de vista diferentes, seja de nós mesmos ou de outros. Portanto, o passado não apenas está além do nosso alcance, mas também é provável que nossas memórias sejam imprecisas. Ainda assim, continuamos nos preocupando com os eventos passados, frequentemente repetindo-os em nossa mente e revivendo a dor que nos causaram. Alguns acreditam que ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado já não existe, o que estamos tentando controlar são nossos pensamentos sobre algo que já se foi, irremediavelmente perdido. Muitas pessoas dizem ou se ao menos tivesse feito de maneira diferente, mas estão desejando o impossível. Não ganhamos nada com esses pensamentos, pois evocam desejos que nunca poderemos realizar. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marco Aurélio concentrou-se em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados, e provavelmente não podemos evitá-los quando ocorrem no presente, mas podemos controlar nossa postura em relação a eles. No início, podemos considerar o passado como algo infeliz. É impossível que tenhamos tido uma infância difícil, que tenhamos experimentado o fim de amizades ou o fracasso de empreendimentos. No entanto, segundo Marco Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante. O que importa é como os enfrentamos. Ele afirmou, que é lamentável que isso tenha acontecido, não é uma sorte que tenha acontecido e que o tenha saído ileso, não destruído pelo presente nem assustado pelo futuro. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter saído ileso. Por que tratar uma coisa como desgraça e outra como sorte? Realmente podemos chamar de desgraça algo que não viola a natureza humana? Ou você acredita que algo que não vai contra a vontade da natureza possa violá-la? Mas você sabe qual é a vontade dela. O que aconteceu te impede de agir com justiça, generosidade, autodomínio, sanidade, prudência, honestidade, humildade, retidão e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize. Curiosamente, Marco Aurélio não descarta completamente o valor do passado. Ele acreditava que podíamos aprender com o passado observando seu padrão, como coisas que vêm e vão, se repetindo, para podermos extrapolar o futuro. Quanto ao presente, Marco Aurélio frequentemente menciona que o momento presente é tudo o que temos. É o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos contemplar o abismo infinito do passado e a escuridão impenetrável do futuro. Marco Aurélio encorajava a ficar com o que está sob nosso controle, este momento. No entanto, mesmo quando nos libertamos do passado e minimizamos nossas preocupações pelo futuro, é muito possível que continuemos nos preocupando demais com coisas que não valem a pena, coisas que estão acontecendo enquanto falamos. Frequentemente, ficamos insatisfeitos com a maneira como a vida se desenrola no momento, e quando as coisas não saem como desejamos, tendemos a nos irritar, entristecer ou deprimir. No entanto, de acordo com Marco Aurélio, se emocionar com o que o destino nos reserva não faz sentido. Não está em nosso controle como o mundo ao nosso redor se desenvolve, mas está em nosso controle como reagimos a ele. No entanto, tendemos a nos perturbar porque não gostamos do que está acontecendo ou porque não acontece o que queremos que aconteça. Marco Aurélio afirmava que não devemos lutar contra aquilo a que somos obrigados. Ele comparou as pessoas que lutam contra o destino a conhecidos que chutam e gritam quando são sacrificados. Isso é inútil, já que não podemos evitar o que os deuses nos reservaram. Não podemos evitar que as pessoas queiram lutar em guerras, não podemos evitar catástrofes naturais, não podemos evitar que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a cumprir nossos desejos. Não temos a garantia de que as pessoas que nos atraem também se sentirão atraídas por nós, nem de que todos os seres humanos tenham as mesmas oportunidades na vida. Simplesmente não é possível. No entanto, gastamos muito tempo e energia resistindo ao que é e ao que não podemos mudar de maneira alguma. Ficamos irritados porque não temos o que queremos e tristes porque não aconteceu o que gostaríamos. Assim, o momento presente se transforma em uma câmara de tortura, na qual sofremos a cada capricho do destino. Ou, ao contrário, estamos tão apegados ao momento presente que o seguramos com força. Tememos perder o que temos, então, mais uma vez, permitimos que o destino nos controle. No entanto, com nosso completo envolvimento em tudo ao nosso redor, fugaz e incontrolável, muitas vezes somos incapazes de ver o que realmente está sob nosso controle, nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre. Se a evitássemos ou sentíssemos tristeza ou raiva por ela, seríamos apenas desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia ficando descontentes ou apegados às nossas circunstâncias. Uma forma de aceitar o presente, como ele escreveu no sétimo livro de suas meditações, é argumentar que devemos nos concentrar no que temos, não no que falta, mas com cuidado. Ele diz, e trate o que você não tem como se não existisse. Observe o que você tem nas coisas que mais valoriza e pense em quanto as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado para não sentir tanta satisfação a ponto de começar a superestimá-las, pois você ficaria desapontado em perdê-las. No entanto, aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas e a vida nos dá limões repetidamente. Não podemos dar um tempo para nós mesmos. Mas para Marco Aurélio, a adversidade não é uma desculpa para agir como porcos esganiçados. Para ele, é uma oportunidade para praticar a virtude ou, em outras palavras, aplicar a filosofia estoica à própria vida. A arte de viver não consiste em quão surpreendentes e afortunadas são as nossas circunstâncias externas, pois elas são pouco confiáveis, frágeis, volúveis e não nos pertencem. Trata-se de como enfrentamos os eventos com os quais nos deparamos, é isso que deveria importar para nós, segundo os estoicos. Como Marco Aurélio afirmava, para mim, o presente é uma oportunidade para o exercício da virtude racional, a virtude cívica. Em resumo, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos veem o que acontece como algo totalmente natural. Não é novo, nem difícil de enfrentar, mas familiar e fácil de lidar. Isso é tudo por hoje. Não hesite em deixar sua opinião nos comentários se acredita que essas cartas são genuínas, têm sua dose de verdade, ou se foram feitas intencionalmente para um propósito específico. Se você gostou do vídeo, nos apoie com um like e compartilhe essas e todas as lições que estão em nosso canal. Quer alcançar o seu melhor desempenho na vida pessoal e profissional? Conheça o Código Masculino, o guia definitivo para você atingir os seus objetivos. Acesse agora o link abaixo e descubra como transformar a sua vida e alcançar resultados incríveis. Tenha mais autoconfiança, projeção social, disciplina e prosperidade. Inicie sua jornada rumo à vida dos sonhos. Não perca mais tempo. Clique no link abaixo e garanta já o seu. Em tempos de grande incerteza, a capacidade de manter a calma não é um luxo desnecessário. Os antigos estoicos não evitaram a adversidade, ao contrário, conseguiram suportá-la enquanto seguiam seus caminhos de virtude. Basta observar as memórias do antigo estoico Marco Aurélio, publicadas como meditações, para ver como ele se esforçava para cumprir seu dever sem perder a compostura, sem cair na armadilha sedutora de se entregar aos prazeres sensoriais, como muitos outros imperadores, inclusive seu próprio filho. A miséria tem suas raízes no medo, uma emoção que caracteriza períodos de desconforto e é berço do ódio e da violência, da hostilidade e da opressão. Quanto mais essa emoção se espalha pelo mundo, nos contaminando como um vírus, mais sofremos. O poder do estoicismo não reside em mudar nossas circunstâncias, mas em nos fortalecer para enfrentar nossas circunstâncias, por mais sérias que elas sejam. No estoicismo, podemos encontrar a sabedoria necessária para ser mais resilientes, não apenas para manter nossa paz interior, mas também para prosperar e brilhar em tempos de incerteza. Não são os eventos que nos perturbam, os estoicos e os budistas concordariam que, no que diz respeito à experiência humana, nada antecede a mente. Embora possa parecer que é o mundo exterior que nos perturba, na verdade, é a maneira como pensamos sobre o mundo. A mente é a protagonista desse processo, uma vez que desempenha o papel central. As circunstâncias externas têm a capacidade de exercer uma influência direta sobre nossas ideias e pressupostos, ou de desencadear aquilo que está oculto em nossa mente subconsciente, como crenças profundamente arraigadas ou talvez experiências passadas reprimidas. Portanto, continua sendo a mente a responsável por criar a vivência. Por exemplo, frequentemente acreditamos que não deveríamos enfrentar dificuldades, como doenças ou contratempos financeiros, ou que não deveríamos sofrer perdas, de qualquer natureza que seja. Infelizmente, isso significa que persistimos em negar a realidade inerente à vida. Eventos desagradáveis são uma parte da experiência humana compartilhada, e ninguém está isento das transformações universais. A perspectiva estoica oferece uma abordagem distinta. Segundo ela, temos a capacidade de escolher como fluir com a vida. O envelhecimento de nossos corpos, doenças, conflitos e adversidades não estão sob nosso controle direto. No entanto, o estoicismo destaca que, apesar disso, mantemos nossa agência. Somos capazes de formar opiniões, discernir e agir. Por exemplo, podemos abandonar a visão de que apenas o bem deve nos atingir e aceitar que até os eventos mais catastróficos da humanidade podem cruzar nosso caminho. Sob a perspectiva estoica, isso não deve gerar medo, mas sim ser encarado como uma oportunidade para abraçar a realidade e cessar a resistência ao inevitável. A verdadeira paz interior é alcançada somente quando aceitamos o que acontece e reconhecemos que não são os eventos externos, mas sim nossa própria experiência, que molda nossos sentimentos. A maioria das coisas já aconteceu antes, com a maioria das criaturas da Terra. Os seres humanos têm uma visão limitada sobre o desdobramento da vida, e é essa visão que, em grande parte, molda nossa percepção do mundo. Por exemplo, considere uma efêmera. Essa pequena criatura nasce e morre no mesmo dia. Ela não conhece a noite, não experimenta as estações do ano, e anos e décadas não fazem parte de sua compreensão. A perspectiva da efêmera é extremamente restrita, o que significa que eventos que ela considera únicos na vida são simples acontecimentos cotidianos para nós. Para nós, o universo se apresenta em ciclos e ondas. A menos que vivamos ao menos um ciclo ou onda completa, aquilo que nos acontece parece ser inédito. No entanto, se olharmos para a história, veremos que a maioria dos eventos que nos perturbam e amedrontam já ocorreu antes. Guerras, pandemias, catástrofes naturais, bem como disputas entre tribos, confrontos entre conservadores e progressistas. Todas essas lutas são expressões arquetípicas que repetidamente surgem ao longo do tempo, como podemos constatar ao ler jornais antigos. Como Marco Aurélio disse, ao olhar para o passado, um império sucede outro império, e a partir disso, projetando-se para o futuro, a mesma lógica prevalece. Não podemos escapar do ritmo dos acontecimentos. Portanto, observar a vida durante 40 anos é tão instrutivo quanto viver mil anos, pois, na verdade, não estaríamos testemunhando algo substancialmente novo. Nossos pensamentos não são confiáveis. A mente é uma máquina biológica poderosa, capaz de transformar fantasias em realidade. Nossa capacidade de pensar é o motivo de nossa sobrevivência em um mundo frequentemente hostil, habitado por muitos animais fisicamente mais fortes que nós. A mente deu origem às mais belas obras de arte, literatura e arquitetura, além de nos levar à Lua e, eventualmente, a outros planetas. Sem dúvida, é uma ferramenta poderosa. No entanto, também traz consigo perigos. Explorar possíveis resultados pode ser benéfico, mas quando nos deixamos levar, nos enredamos na espiral do pensamento excessivo, que mina nossa paz interior. Repetidamente, imaginamos cenários possíveis de maneira irracional e baseados em suposições. Preocupamos-nos com o futuro e com todas as coisas terríveis que poderiam ocorrer. Claro, é possível que nossos pensamentos se concretizem, mas um pensamento é apenas isso, um pensamento, não a realidade. O cardápio não é a refeição. Podemos ler o cardápio mil vezes, mas ele nunca se compara à comida que temos no prato. Como o antigo estoico Seneca disse, muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. A adversidade pode nos tornar mais fortes. É terrível passar por tantas dificuldades, mas Marco Aurélio não concordaria com tal afirmação. Afinal, não é incrível que continuemos vivos e capazes de prosperar após tudo o que passamos? O estoicismo não se trata de evitar a vida, mas de evitar que a vida nos destrua mentalmente. Certamente, é mais fácil falar do que fazer, mas com uma mentalidade estoica, não devemos focar na gravidade da situação atual, mas sim em como superá-la e manter a paz interior no processo. Cada minuto gasto sentindo-se mal pela situação e resistindo ao que é poderia ser empregado para extrair o melhor de nossa vida, independentemente das circunstâncias. Portanto, quando enfrentamos ventos contrários enquanto pedalamos, mais devemos usar os músculos das pernas, tornando-os mais fortes. Quando enxergamos os momentos difíceis como oportunidades para construir força, podemos transformá-los em algo positivo. É lamentável que isso tenha ocorrido, mas podemos abraçar a adversidade e transformá-la em crescimento. Não é uma coincidência que isso tenha ocorrido e que eu tenha saído ileso disso, não dilacerado pelo presente ou atormentado pelo futuro. O presente é o único momento que possuímos. Em comparação com os seres humanos, os animais parecem viver de maneira mais imediata. Sêneca percebeu como os animais experimentam o medo quando há perigo, mas depois de escapar, não se prendem a ele. Eles fogem ou lutam e continuam vivendo, como se nada tivesse acontecido. No entanto, os humanos tendem a remoer eventos passados por toda a vida e a viver em um estado de preocupação constante até a morte nos libertar. Permitimos que as memórias tragam a dor do passado e a preocupação nos atormente, quando na verdade nada mais está acontecendo além de nossos pensamentos. Somente quando permanecemos no presente nos libertamos da preocupação e do tormento. Isso não significa que nossas lembranças não tenham valor, mas sim que não devemos antecipar ou planejar o futuro. O estoicismo enfatiza que o passado e o futuro não podem nos afetar, pois só o presente existe. Se nos concentrarmos na situação atual, teremos muito menos com o que nos preocupar. Morreremos de qualquer maneira. Desde o momento em que nascemos, nossa vida se desenrola segundo a segundo. A morte é uma consequência inevitável da vida e, ao mesmo tempo, é o evento mais destrutivo que pode nos ocorrer, pois é a desintegração e aniquilação daquilo que percebemos como nós mesmos. Como Sêneca disse, derramos quando esperamos pela morte. Grande parte da morte já passou. Os anos que ficaram para trás estão nas mãos da morte. A vida, portanto, é essa incrível jornada cheia de surpresas. Que desperdício de tempo é passar a vida angustiado e resistir a tudo o que nos é apresentado, sempre ocupados em criar essa falsa sensação de segurança, quando a própria natureza do universo é incerta. Passar os dias preocupado é tolo, já que podemos morrer amanhã. Olhar para uma perspectiva histórica faz mais sentido, ampliar nosso tempo de vida, lembrando que nossa estadia aqui é limitada, afrouxa nosso controle sobre o passado e o futuro, permitindo nos aproveitar o dia enquanto mantemos a paz interior. No grande esquema das coisas, não somos tão importantes. Se ainda estamos excessivamente preocupados, especialmente em tempos de incerteza, colocar nossa vida em perspectiva pode ajudar. Lembra-se da efêmera? Do ponto de vista humano, a vida dela parece um evento bastante insignificante. No entanto, para a árvore Matusalém, com 4.700 anos, a mais antiga do mundo, a vida humana equivale a cerca de um ano. Essa árvore é ainda mais antiga que os antigos estoicos, e durante sua vida, muitas civilizações humanas surgiram e desapareceram. Para Matusalém, a vida humana não é tão significativa. Agora, compare isso com a história de nosso planeta e, em seguida, coloque nosso planeta na perspectiva do cosmos. Nós nos tornamos quase insignificantes. Isso não significa que a experiência humana não tenha valor. Somos dotados da capacidade de experimentar profundamente, o que é algo belo, independentemente de nosso tamanho e duração de vida. No entanto, adotando uma visão estoica de cima, lembramos o quão transitória é a vida na realidade. Podemos perceber que muitas das pequenas e até grandes preocupações de hoje não significarão quase nada daqui a 100 anos. Por fim, se você está interessado em praticar a filosofia estoica, pode consultar nosso site refugiodosansiosos.com Até aqui, nossas escolhas valiosas. Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe o link com seus amigos e contatos para que também conheçam esses sete princípios estoicos para alcançar a paz interior. Gostaríamos de ler seus comentários. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e ative as notificações para se manter atualizado com nossas últimas postagens. Os princípios estoicos podem tornar uma pessoa mais forte diante de qualquer situação. Isso ocorre porque eles se concentram no controle interno e na aceitação daquilo que não pode ser controlado. Isso também implica em cultivar a calma e a tranquilidade no espírito, permitindo uma resposta racional diante de situações difíceis, em vez de reagir impulsivamente. Os estoicos encorajam a aceitação de tudo o que acontece em nossa vida e enfrentá-la com coragem, resiliência e autocontrole, sem nos deixar vencer pelas circunstâncias. Além disso, a filosofia estoica enfatiza a importância da virtude, que é entendida como a capacidade de agir com sabedoria moral e intencional. Isso implica em viver uma vida rica de significado e propósito, oferecendo uma sensação de controle e satisfação que pode nos ajudar a enfrentar qualquer situação, não importa o quão difícil ou desafiadora seja. Isso nos ensina a enfrentar a realidade e nos libertar do peso inútil da resistência às circunstâncias que estão além do nosso controle. Hoje, trazemos esses quatro princípios estoicos para enfrentar qualquer situação. Permaneça até o final do vídeo para aprender como desenvolver grandes práticas que foram implementadas desde os tempos antigos e ainda são essenciais para superar a diversidades. Aceitar o que não pode ser mudado é o primeiro passo para alcançar a força interior e a sabedoria que os estoicos nos ensinam. Epicteto disse que somos responsáveis por certas coisas, mas há outras pelas quais não podemos ser responsáveis. Entre as últimas estão o corpo, os bens materiais, nossa reputação e posição. Em suma, tudo o que não podemos controlar. Se tivermos a ideia correta do que realmente nos pertence e do que não, nunca seríamos forçados a nada, nem encontraríamos obstáculos em nosso caminho. Não culparíamos nem criticaríamos ninguém, e tudo o que fizéssemos seria opcional e assim não haveriam rivais. Portanto, ninguém poderá nos ferir e nos tornaremos imunes a qualquer dano quando realmente compreendermos a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está, e agirmos de acordo. Seremos psicologicamente invencíveis e imunes aos caprichos da sorte, algo que, é claro, é muito mais fácil dizer do que fazer. Isso requer muita prática consciente ou total consciência. Número 2 – Experiências e oportunidades de crescimento Segundo os estoicos, o pensamento destrutivo só pode ser acalmado com atitude e determinação. Os defensores dessa filosofia estavam interessados em descobrir as conexões entre o determinismo e a liberdade humana. Eles acreditavam que a virtude e a felicidade consistiam na conservação da vontade de acordo com as leis naturais. Portanto, sua atitude panteísta tornou muitos deles os primeiros ecologistas conscientes de si mesmos. O núcleo de sua filosofia não era tanto uma teoria, mas um estilo de vida, e os estoicos eram conhecidos por seu comportamento, não por suas palavras. Desde os primeiros estoicos, como Xenão de Sitiun e seus discípulos, como Cleantes de Assos, Sêneca de Córdoba e Epicteto da Grécia, dedicaram seu trabalho desde o início de nossa era enfatizando que a virtude, a prudência e a determinação são suficientes para alcançar a felicidade. Logo, o senso comum é o melhor antídoto contra a infelicidade e a negatividade. Número 3 – Cultive uma vida com propósito É importante que todos os seus esforços sejam direcionados para algo, mantendo o olhar fixo no destino. Para o estoicismo, é importante encontrar e definir adequadamente nosso objetivo, mas é muito mais importante ter clareza sobre até que ponto estamos dispostos a lutar por ele. Segundo os estoicos, encontrar um propósito ou missão é o que realmente dá sentido às nossas vidas. Não é um mapa que nos diz onde estamos, mas uma bússola que indica o caminho. Não é tanto uma meta, mas uma direção. Os estoicos definiam o propósito como a atitude com a qual enfrentamos a vida. Para eles, ter um propósito de vida é de suma importância, pois consideravam que era essencial para alcançar a felicidade e a tranquilidade mental. Segundo os estoicos, todos os seres humanos têm o potencial de viver uma vida virtuosa e alcançar a excelência pessoal através do cumprimento de um propósito. Esse propósito de vida no estoicismo baseia-se em viver de acordo com a razão e a natureza. Aceitar e abraçar as circunstâncias da vida, independentemente de serem desejáveis ou não, implica cultivar a virtude, como sabedoria, coragem, justiça e moderação, e esforçar-se para viver em harmonia com o universo. Ter um propósito de vida claro e significativo oferece diversos benefícios para os estoicos. Sentido de direção, um propósito de vida fornece uma orientação para nossas ações e decisões diárias, o que nos ajuda a evitar o sentimento de vazio e a encontrar um sentido de direção e significado em tudo o que fazemos. Fortaleza mental e emocional, o propósito de vida proporciona uma base sólida para resistir as adversidades e desafios da vida. Ao termos clareza sobre nosso propósito, somos capazes de manter a calma e encontrar força interior, mesmo em situações difíceis. A aceitação das circunstâncias dos estoicos acreditavam na importância de aceitar as circunstâncias tal como são, mesmo que não sejam ideais. Um propósito de vida nos ajuda a desenvolver essa atitude de aceitação e a encontrar satisfação e contentamento em qualquer situação. Autotrascendência, o propósito de vida nos impulsiona a transcender nossas próprias necessidades e desejos egoístas e a contribuir de alguma forma para o bem-estar dos outros e do bem comum. Isso nos ajuda a desenvolver um sentido de conexão com os outros e a sentir que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Sentimento de plenitude e viver de acordo com nosso propósito nos traz uma sensação de plenitude e realização pessoal. Permite-nos viver de forma autêntica e alinhada com nossos valores e princípios, o que promove uma vida autêntica e satisfatória. Número 4 – E pratique a gratidão Praticar a gratidão é um elemento fundamental na busca pela sabedoria e felicidade. Os filósofos consideravam que a gratidão é essencial porque nos ajuda a reconhecer e valorizar o que temos em vez de nos focarmos no que nos falta. Com a aceitação da natureza, os estoicos acreditavam em viver de acordo com ela, aceitando e abraçando as circunstâncias tal como são. A gratidão nos permite agradecer e aceitar a realidade presente sem resistência ou queixas, o que nos ajuda a encontrar a paz interior e viver em harmonia com a ordem natural do universo. Eles também consideravam que nossos desejos e expectativas excessivas sobre como a vida deveria ser podem nos levar à insatisfação e ao sofrimento. Praticar a gratidão nos ajuda a reconhecer e valorizar o que temos em vez de nos sentirmos descontentes com o que nos falta. Ao estarmos conscientes das bênçãos presentes em nossas vidas, desenvolvemos uma visão mais equilibrada da realidade. Eles ensinavam que a verdadeira felicidade reside em desenvolver uma atitude de alegria em relação às coisas simples e cotidianas. Sermos gratos nos ajuda a cultivar uma atitude de gratidão em relação aos aspectos simples e belos da vida, fomentando a humildade e reconhecendo a interdependência de todas as coisas. Praticar a gratidão também nos ajuda a reconhecer e apreciar as contribuições dos outros em nossas vidas. Não nos consideramos autossuficientes e valorizamos as relações e conexões que nos nutrem e nos fornecem apoio. Cultivar o hábito da gratidão ainda pode ser uma ferramenta eficaz para reduzir o estresse e a ansiedade. Ao nos concentrarmos no positivo e agradecermos pelo que temos, deslocamos nossa atenção das preocupações e problemas para a gratidão. Isso nos ajuda a desenvolver uma mentalidade mais positiva e a enfrentar os desafios de forma mais equilibrada e serena. Para os estoicos, praticar a gratidão nos ajuda a aceitar a realidade, valorizar o que temos, encontrar alegria no simples, ser humildes e reconhecer a interdependência de todas as coisas. Os princípios do estoicismo nos fornecem ferramentas poderosas para fortalecer nossa mente e espírito. Ao praticar a aceitação da realidade, a gratidão, a humildade e focar no que podemos controlar, desenvolvemos uma fortaleza interna que nos permite enfrentar os desafios de maneira serena e equilibrada. Além disso, aprendemos a encontrar alegria nas coisas simples e a valorizar as conexões e relações que nos nutrem. A filosofia estoica nos convida a cultivar uma mentalidade resiliente e a encontrar felicidade e sabedoria no presente. Ao incorporar esses princípios em nossa vida diária, podemos nos fortalecer emocionalmente e enfrentar as adversidades com maior tranquilidade e perseverança. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente lida com a procrastinação em sua vida. No meu caso, a procrastinação era a raiz da maioria dos meus problemas. Quando adiamos nossas responsabilidades e não fazemos o que devemos, surgem diversos problemas. Nossa produtividade diminui, a ansiedade toma conta e evitamos assumir nossas obrigações. O pior é a constante sensação de que não estamos fazendo o que deveríamos. Os estoicos, como Sêneco e Marco Aurélio, eram muito conscientes sobre a procrastinação. Eles enfrentavam inúmeras responsabilidades em suas vidas e não podiam se dar ao luxo de procrastinar. Embora não seja uma tarefa fácil, é essencial superarmos essa tendência à satisfação instantânea em vez de nos esforçarmos para agir corretamente. Disciplina e evitar a procrastinação são duas tarefas complementares, como abordamos em nosso vídeo sobre disciplina. Recomendo que assista a esse conteúdo após terminar este vídeo, pois juntos eles podem ajudar na mudança que você busca. Acredite, é surpreendente que Marco Aurélio, imperador romano e filósofo histórico, tivesse as mesmas horas no dia que você e eu para realizar suas tarefas. Ele governava o império mais extenso e poderoso da antiguidade, escrevia, cuidava de sua esposa, criava leis, comparecia a julgamentos, liderava exércitos e guiava o povo romano em meio a uma terrível praga. Tudo isso com justiça, sem cair em vícios ou tentações. A chave do seu sucesso estava em sua rotina, na formação de hábitos que o ajudavam a vencer a preguiça e evitar a procrastinação. Assim como Marco Aurélio, podemos transformar nossas responsabilidades em partes fundamentais de nossa vida. Precisamos considerá-las essenciais, sem as quais não podemos viver plenamente. Torná-las um hábito é o caminho para enfrentar a procrastinação. Se você deseja mudar, ser mais produtivo e responsável, a seguir, compartilharmos 7 truques que nos ajudaram a evitar a procrastinação. Vou dividir essas dicas em duas partes. A primeira abordará como preparar a mente para não procrastinar, e a segunda se concentrará em ações para vencer a procrastinação. Mude o seu foco. A procrastinação é um problema do primeiro mundo, onde muitos de nós podem se dar ao luxo de procrastinar. Aumente o senso de urgência ao lidar com suas responsabilidades estabelecendo suas próprias datas limite. Converse com um familiar ou amigo e estabeleça consequências caso não conclua as tarefas a tempo. Evite distrações de baixo nível. Quando procrastinamos, tendemos a nos distrair com atividades que não nos acrescentam nada e, no fundo, sabemos que deveríamos estar fazendo algo mais produtivo. Inverta a ordem das ações, colocando o trabalho em primeiro lugar e as distrações após o cumprimento das responsabilidades. Reorganize suas responsabilidades. Dívida tarefas difíceis ou demoradas em partes menores e foque em concluir cada parte como uma tarefa única e acessível. Dê o primeiro passo. A parte mais difícil é sempre começar a tarefa. Obrigue-se a dar esse primeiro passo, sem pensar em quanto tempo levará para terminar ou na dificuldade envolvida. O impulso inicial o ajudará a seguir em frente. A regra dos 5 segundos. Uma técnica simples é contar de 0 a 5 e, quando chegar a 5, começar a tarefa. Não pense duas vezes, apenas haja. Técnica Pomodoro. Dívida seu tempo de trabalho em períodos de 25 minutos, seguidos por 5 minutos de descanso. Esse método aumenta o foco e ajuda a enfrentar as tarefas de forma mais simples e produtiva. Elimine distrações. Cria um ambiente de trabalho livre de distrações para dificultar a procrastinação. Remova do seu espaço de trabalho qualquer coisa que possa te distrair. Espero que essas dicas o ajudem a evitar a procrastinação e aumentar sua produtividade. Lembre-se de que é fundamental ter disciplina e vontade de mudar para colocar esses truques em prática com eficácia. Se você gostou dessas dicas, aguardo sua resposta nos comentários. Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um comerciante extremamente rico chamado Xenon. Durante uma viagem de Fenícia, seu navio afundou juntamente com toda a sua carga, devido a um evento que estava completamente além do entendimento ou controle de Xenon, ou de qualquer outra pessoa. Esse homem outrora abastado se tornou subitamente pobre em questão de instantes. Para a maioria de nós, uma reação de frustração seria compreensível, mas não para Xenon. Como pai do estoicismo, ele acreditava que uma pequena mudança poderia ter um impacto duradouro na eternidade e que uma simples reestruturação da mentalidade poderia resultar em mudanças maiores e mais significativas. Dentro da linha do estoicismo, isso equivale à aceitação e indiferença. Após estudar as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Xenon criou e ensinou o estoicismo. De acordo com ele, embora tenhamos pouco controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como somos afetados por isso, e devemos usar esse controle de maneira impactante em vez de nos lamentarmos ou, neste caso, nos deixarmos afogar. Xenon focou em manter a compostura diante da situação. Mantendo-se calmo e imparcial, hoje em dia as pessoas muitas vezes veem os estoicos como indivíduos inabaláveis, que raramente se entregam a extremos emocionais, como ataques de raiva ou ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo ia muito além disso. O estoicismo era uma maneira de observar, descrever e compreender o mundo. Era uma filosofia de vida que perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que eram aplicadas há milhares de anos, sendo que seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos capacita a processar essas emoções negativas e transformá-las em pensamentos que proporcionam uma perspectiva única do mundo. Desde os tempos em que os estoicos se reuniam para discutir e ensinar em locais públicos, sua filosofia era amplamente reconhecida. Acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa. Portanto, não fazia sentido para eles manter esse conhecimento escondido atrás das paredes de uma escola. Como resultado, escravos e até mesmo imperadores podiam aprender e se tornar estoicos. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Os primeiros estoicos evitavam todas as formas de discriminação e lideravam a luta contra a desigualdade. Eles até mesmo inventaram a palavra o cosmopolita, que literalmente significa o cidadão do mundo. Mesmo em um momento em que não era popular, as mulheres tinham permissão para aprender livremente sobre o estoicismo como uma filosofia de vida. Num mundo cheio de reviravoltas inesperadas, onde nossas emoções tendem a obscurecer nossa compreensão das coisas, na realidade, não ficamos tristes porque coisas nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins acontecem de maneira imprevista. Devemos ver a chuva como algo positivo, que ajuda a regar as plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. No entanto, quando uma nuvem escura nos pega desprevenidos lá fora, sem guarda-chuva, por que lamentamos? Isso acontece porque, embora a situação seja desagradável, não aprendemos que a chuva é inevitável. Não podemos controlar o clima. A chuva passa e a calma retorna. O estoicismo nos ensina que devemos esperar que o mal também passe. Um dos exercícios estoicos, conhecido como o mal-estar voluntário, é destinado a cultivar sentimentos de gratidão. Ele envolve dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios ou comer apenas batatas por alguns dias. Esse exercício ajuda a entender que, por mais difícil que seja, devemos encontrar maneiras de manter a calma e a aceitação diante das adversidades. Você sobreviverá e possivelmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis que indiretamente preparam nossa mente para o futuro. Esta mensagem é mais crucial do que nunca. Nascemos no mundo sem saber muito sobre muitas coisas, e observamos o mundo por nós mesmos. Muitas vezes, essas fontes de conhecimento nos ensinam diferentes abordagens. A pergunta é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se não soubermos, podemos estar estabelecendo expectativas pouco realistas para nossas vidas, o que nos deixa desapontados e insatisfeitos no final. Essa não é a forma de viver. Em vez disso, deveríamos nos concentrar e nos melhorar, por nós mesmos. Devemos agir por nossa própria iniciativa e não colocar nossas esperanças externas ou secundárias. As ações que tomamos quase sempre resultam em decepção. Na maioria das vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas, gastando nosso dinheiro em carros de luxo, casas ou até mesmo formando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor superficial e não pelo valor interno. O estoicismo ensina que, ao abordar a vida dessa maneira, estamos colocando nossa felicidade nas mãos do exterior. Carros podem sempre falhar e quebrar, desastres naturais podem devastar cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam cada vez mais a cada ano. Mesmo as coisas gratuitas na vida vêm com um custo, tanto físico quanto mental. Sêneca escreveu uma vez e aprenda a viver com menos. Isso criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Em vez disso, podemos ancorar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e devemos esforçar-nos ao máximo para manter a cabeça fria. Não importa o que a vida nos apresente, pois, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que acontecem conosco. No entanto, temos total controle sobre como reagimos a essas situações. Essa é a dicotomia fundamental do controle, o princípio mais importante no estoicismo e na filosofia. Os estoicos ensinam que precisamos aprender a separar o que controlamos do que está além do nosso controle. Precisamos definir nosso valor a partir daquilo que podemos gerenciar. Embora não possamos controlar todos os aspectos externos, podemos nos esforçar para alcançar metas valiosas. Os estoicos também afirmam que o sucesso de um empreendimento deve ser avaliado com base no esforço que colocamos, não apenas no resultado externo. Essas são as quatro principais virtudes do estoicismo, sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é saber distinguir entre o que é interno e o que é externo, e ter a capacidade de escolher nossa reação às situações que enfrentamos. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolha de resposta. Coragem é definida com duas palavras, impersistência e resistência. Temperança é fazer mais com menos. Os estoicos acreditam que a verdadeira riqueza deve ser limitada ao essencial e ao suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o Apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos. Após sua libertação, foi eleito presidente da África do Sul. Muitos acreditavam que ele retaliaria brutalmente àqueles que estiveram envolvidos no Apartheid ou em sua prisão. No entanto, ao invés disso, ao longo do tempo na prisão, Mandela leu obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores e conceitos fundamentais do estoicismo. Ele praticou esses princípios durante toda a sua vida. Em vez de buscar vingança contra os perpetradores do mal, ele instou seu povo a buscar o contrário para reconstruir um futuro melhor. Ele enfatizou que o passado estava agora além do seu controle e que a única coisa que poderiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. O estoicismo está no cerne de abordagens como terapia racional, emotiva comportamental e logoterapia. Logoterapia Identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas de comportamento permite desafiar o raciocínio por trás desses pensamentos negativos com lógica. Quando você percebe que muitos deles são infundados, pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. Por outro lado, a logoterapia baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. Precisamos reprogramar nossa maneira de pensar, deixando para trás o antigo e adotando o novo, para resolver nossos problemas com a felicidade. Devemos praticar redirecionando nossa definição de valor para coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos obcecar com coisas que estão além do nosso controle e, em geral, levar uma vida muito mais feliz e realizada. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades em águas mais tranquilas e pacíficas. E se o nosso barco afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma vida com significado e propósito. Isso é tudo por hoje. Não hesite em deixar sua opinião nos comentários se acredita que essas cartas são genuínas, têm sua dose de verdade, ou se foram feitas intencionalmente para um propósito específico. Se você gostou do vídeo, nos apoie com um like e compartilhe essas e todas as lições que estão em nosso canal. Somos o estoicismo contemporâneo ou seu canal predileto para a construção de uma vida épica. Quero alcançar o seu melhor desempenho na vida pessoal e profissional? Conheça o Código Masculino. O guia definitivo para você atingir os seus objetivos. Acesse agora o link abaixo e descubra como transformar a sua vida e alcançar resultados incríveis. Tenha mais autoconfiança, projeção social, disciplina e prosperidade. Inicie sua jornada rumo à vida dos sonhos. Não perca mais tempo. Clique no link abaixo e garanta já o seu. Clique no link abaixo e garanta já o seu.